Eu não tenho direito, porque eu não tenho direito Essa é a melhor filmada Eu vou botar essa porra no meu chão, eu vou foder com ele Eu não sei se você querê Bancha do me regue com fé Que você vê no galho camarão 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 Aí é daqui pro chão O novo careca do chão O novo careca do chão Cara, eu vou ficar milionário com esse tipo Eu não tenho direito, eu não faço Não, os três vão daqui com o pesado Olha, esse é o meu chão, olha Eu não sei se você querê Eu não tenho medo Eu vou ficar milionário com vocês Eu não tenho medo Vou ficar milionário com vocês Não tenho medo Não tenho medo Você tem medo Você tem medo Legal demais Tá vendo?